Oi gente, voltei. Comprei um perfume masculino agora pra apresentar pra vocês, tá? É o Billion. O vidro dele é bem bonito, né? Bem bonito mesmo. É um perfume masculino, tá? Ele vem nessa caixinha aqui da Paris Elyseé. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da Paris Elyseé pra vocês. Agora desse perfume é bergamota, limão, menta, flor de laranjeira, rosas, musco, ambar, sândalo, alisca, tá? E tem notas marinhas também. Então é isso aí, pessoal. É um perfume bem gostoso que você pode estar aí adquirindo até R$ 60,00, variando aí de loja pra loja, tá? E falando um pouquinho da Paris Elyseé, a Paris Elyseé é uma empresa que está já 20 anos no mercado internacional. Então ela investe bastante em matérias-primas, como óleos naturais, essências naturais. Então ela não perde nada aí pras empresas de grife, tá? Pras marcas de grife. Então é isso aí que a gente passar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vídeo. Ah, explicado também que as notas do perfume são bem carregadas. Alguns valem aí de 15 notas, outros de 10 a 12, até 7, mais ou menos. Eu sei que esses não são muitas, mas eu procuro falar um pouquinho por cima, mais ou menos, pra vocês terem ideia do perfume, tá ok? E aí 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 E aí